Chefe do Grupo Wagner já morreu em outro acidente aéreo. E Eugênio Priguzin foi dado como morto após a aeronave cair em 2019, mas reapareceu vivo dias depois. Assisto agora em Últimas Notícias. A Rússia afirmou que 10 pessoas morreram depois que um jato executivo caiu perto de Moscou nesta quarta-feira, 23. O nome do líder do Grupo Wagner, Eugênio Priguzin, aparece na lista de passageiros, mas não se sabe se ele realmente embarcou. Esta não é a primeira vez que o nome de Priguzin aparece na lista de passageiros de um avião que caiu. Em 2019, a mídia da Rússia informou que o chefe do Grupo Wagner estava a bordo de uma aeronave militar An-72 que caiu com oito pessoas no Congo. Na ocasião, a morte de Priguzin foi amplamente noticiada, mas dias depois novas informações revelaram que ele não estava no avião que caiu. No acidente desta quarta-feira, 23, até a última atualização desta reportagem, oito corpos haviam sido encontrados no local da queda, nenhum com identificação, de acordo com outra agência russa, a RIA. A operação de resgate também não havia sido concluída, e ainda não se sabe a causa da queda da aeronave.